Eu sou Dalva Pugge, extensionista rural social da Ematerascar de Capão da Canoa. Hoje eu vou falar sobre separação de resíduos. No nosso dia a dia produzimos muitos resíduos. Os resíduos orgânicos, que são restos de frutas ou verduras. E os resíduos secos, que é uma garrafinha de água, uma embalagem plástica, até mesmo o rolinho do papel higiênico. Os resíduos orgânicos devemos colocar no recipiente onde irá para a coleta do nosso município, com destino ao aterro sanitário. Os resíduos secos, colocamos num outro recipiente, que será coletado pela coleta seletiva. Como no nosso caso de Capão da Canoa, que temos uma associação de recicladores, que fazem toda a separação correta, comercializando os resíduos secos e retornando em renda para as famílias. No caso de termos um espaço na nossa casa, ou até mesmo no nosso apartamento, os resíduos orgânicos, que são restos de frutas e verduras, como pode ser também a erva mate, o pó do café, a caça do ovo, podemos aproveitar e fazer a compostagem orgânica. Que nada mais é que produzir um adubo para ser usado na nossa horta ou nas nossas flores. Quero lembrar também, que podemos fazer uma separação das tampinhas de garrafas. Pode ser uma tampinha de uma garrafa de água, pode ser a tampinha de um amaciante de roupa, pode ser a tampinha de um vidro de remédio. Fazendo isso, essas tampinhas, elas podem ser entregues na APAI do seu município ou alguma outra entidade que aderiu ao programa Tampinha Legal. Essas entidades, com os seus assistidos, fazem a separação das tampinhas por cores, entregam no programa Tampinha Legal e recebem recursos para manter a sua entidade. Vimos, então, que não é difícil de fazer toda essa contribuição para o nosso meio ambiente. Vamos ter os resíduos orgânicos, os resíduos secos e a separação das tampinhas. Nosso município e nosso meio ambiente agradecem. Tchau. 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 Tchau.